Música Parece que tem missão Tem alguma coisa pra pegar na tela Aparentemente não Aqui eu não sou muito bem-vindo não Bertrand que me trouxesse o necessário Para costurar roupas mais quentes Quando será que ele vai voltar? Bertrand é o cara que a gente matou o capitão lá pra ele Esse maluco tá sem o braço, mano Agora que eu vi Ah não, ele tá com o braço pra trás E você, tia? Eu sei que o Fergus e os outros estão dando o seu melhor Mas convenhamos Não vamos sobreviver ao inverno se ficarmos aqui É, saísse da montanha seria interessante, né? O que mais temos aqui? Arina Vendemos o excedente Para ajudar com o custo de reconstrução da ruína Ela vende sal Comprar o sal, vende remédio também Porque eu não tenho condições nenhuma De pagar 39 em cada remédio Eu preciso começar a fabricar meu remédio O sal eu até compro A remédio não dá não Preciso comprar pelo menos um, né? Que o João tá machucado Não vou roubar aqui, né, mano? Eu tô com 196 já de suspeita Preciso Resolver essa suspeita aí O que mais tem aqui? Tem mais uma pessoa sentada aqui Estamos tentando reconstruir uma aldeia do zero Só isso, né? Acho que é só Falar com esse cara aqui Fergas, líder dos refugiados Ah, mercenários Pareceram bem na hora Boas-vindas ao refúgio Meu nome é Fergas Sou ex-senhor prefeito De Cortia E agora lidera os refugiados Como viram, os locais Não nos receberam de braços abertos Portanto, decidi trazer nosso povo A essa região fria e isolada Mas pelo jeito Não é longe o suficiente Para a senhora prefeita de Strongcap Ou Strongcap, né? Vejam o acampamento dos lenhadores Por exemplo Precisamos de madeira Para fortificar nosso novo lar E sobreviver ao inverno Mas os camponeses locais Não param de nos agredir Temo o pior Não temos notícias Dos nossos lenhadores há dias Por isso vocês estão aqui Essa situação pode tomar um rumo Muito perigoso E somos apenas simples camponeses Preciso de mercenários Para descobrir o que aconteceu Com nossos homens Oxe 20 de madeira Bom 20 de madeira é bom 20 de influência E ainda ganho aqui A XPzinha do destino de Tiltrin Aceitar Ah, eu estou indo para lá Obrigado Os lenhadores ficam ao norte daqui Beleza Então vai ter treta, né? Vocês viram aí Que o bicho vai pegar Ok, deixa eu só Dar uma curada aqui no João Aqui, ó Remédio Curar 100% Beleza Pronto Tá curado É que eu não tenho Matéria-prima Para brigar duas vezes Minha roupa vai ficar quebrada Eu estou sem matéria-prima Acho que dá para fazer mais comida Comprei sal Dá para fazer mais dois porco grelhado Show 8 dias de comida 8 dias de comida Tá bom Vamos lá Vamos subir Caramba, já está na metade Minha estamina Minha fadiga, né? Na verdade Então eu acho que eu vou na missão primeiro Opa, tem mais ferro Opa, tem mais ferro aqui 4 de ferro Caramba Isso aqui é o que? Vai para lá, mano Ah, eu precisava de sair para fazer meu próprio remédio É aqui que vem então Esse negócio Iris argelina Vamos saber Então é aqui nessa montanha que pega a iris argelina Ai, caramba Eu não queria Peguei um monte para fazer remédio Beleza Agora eu posso fazer meu próprio remédio Eu tenho os frascos já É que eu não queria dormir Antes de gastar esses pontos que eu tenho Vou tentar passar aqui pela lateralzinha Antes que minha tropa fique cansada Não, eu não quero fazer essa missão Eu quero na missão que vai me pagar primeiro Dinheiro Onde que é? Putz, é ali na frente Eu não consigo chegar lá Ah, esses caras aqui vão me pegar O que é esses caras aqui? Não dá para ver São arqueiros O que é? Aquilo ali é a guarda? Putz, eu vou ter que montar acampamento Ah, eu acho que é os rastreadores Aqui, ó Isso aqui mesmo que eu preciso enfrentar Vem, 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 vem Isso Eu preciso gastar esses pontos aí 5 malandro e 4 larápio Bora pro pau Metade da barra de fadiga, hein Eu estava Aí, ó Força e destreza reduz em 30% Eu não deveria ter entrado cansado na batalha, hein Tenho a leve impressão que não foi uma boa ideia Deixa eu ver como é que está disposto aqui no campo de batalha Se esses caras não forem muito fortes Tem um arqueiro aqui embaixo Tá Tem mais arqueiro? Não Putz, mano Tá cheio de maluco aqui Tem mais dois arqueiros aqui atrás Rapaz É, eu acho que é melhor eu trazer todo mundo pra cá mesmo Acho que é a melhor opção Pra cá, pra cá E a Jana pra cá Quem é o primeiro a jogar? É o arqueiro mesmo Cadê meu assassino? Chega lá? Não chega? Porque aqui é lama E se eu mandar ele pra cá, ele chega lá? Putz, ele quase chega E se eu mandar ele pra cá, ele chega lá? Também não chega Pô, que situaçãozinha Essa arqueira é a primeira a atacar Depois eu tenho vários turnos aqui, ó Até esse cara jogar, eu jogo três vezes, ó Até esse cara jogar, eu jogo três vezes Se eu conseguir matar esses dois, eu já anulo dois ataques É que eu queria encostar nesse aqui, mas eu não consigo O Gabriel encostaria, né? Mas ele não consegue bater de novo depois A Jana encosta nele? Não Tá, mas meu outro ladrão encosta Porque ele tem a corridinha, né? Ah, o Samuka tem a corrida, pô O Samuka encosta nele, sim Vacilando Cinco metros, ele consegue correr Tá ótimo Aqui, ó Já segura esse maluco Não quero tomar um ataque de graça, não Vem pra cá Beleza Só isso, só segurar o arqueiro Não quero aquele ataque de graça Eu não vou nem gastar o ponto aqui do frenesia Aí, um hit Ok Então, aí agora os dois que vêm Eles vêm lá do outro lado Então, o próximo ataque É esse cara aqui Eu tenho que segurar esse cara Que seria a Jana Só que ela também não chega lá por causa da lama Mas o Gabriel chega Só que ele não vai Entrar na batalha com o cara, né? Acho que o Gabriel seria mais valoroso no ataque aqui, ó Que ele pegaria dois Eu consigo jogar com o João ainda É, talvez eu consiga limitar o alcance dele Com o João Ó o João aqui, ó Se eu trouxer o João pra cá Ficar do lado do Gabriel Usar isso aqui E dar uma empurradinha Apesar que eu acho que ele consegue andar até o... Mas eu acho que não, porque ele vai ficar dentro da lama Vamos tentar Espero que crit É, não critou Vamos ver Ah, boa É isso que eu quero Nice Ele não tem como atacar ninguém E ainda ganhou um ponto de volta aqui, ó Beleza O outro arqueiro Caramba, tem três arqueiros lá atrás Então, aí agora é o seguinte O próximo é você O próximo é o outro Então eu tenho dois ataques Antes desse cara aqui, ó O que eu posso fazer? É, o Gabriel vai ter que... Vai ter que dar essa passada aqui mesmo, viu Eu acho que ele irrita os dois Falei? Vai longe, hein Toma Nove E nove Tá bom Deu lentidão nos dois Acho que esse aqui nem consegue sair daqui, ó Hum, ele pega o... O João Tá, passa o turno Esse perdeu o turno Certo Vamos lá, vamos pensar aqui agora Os próximos dois Um é esse aqui Que eu não posso dar boi pra ele Não posso deixar ele se divertir aí no mapa Eu não consigo acertar o ataque duplo aqui em nenhum deles Mas eu consigo finalizar o turno É, vou ter que vir pra cá Não vai ter jeito, não Tem a Jana Mas a Jana não consegue acertar ninguém daqui Dentro da lama aqui É complicado, hein Preciso bater nesse cara Vou dar um giro aqui Ah Não é pra acertar o Gabriel não, pô Aqui Aí Sete Sete, tá bom É, eu não consigo acertar aqui embaixo Aqui, ó Os únicos que conseguem acertar São esses que fica O negocinho embaixo ali É, fazer o quê? Uma hora tem que tomar um hit, né? Beleza Gabriel engatou na batalha Hum, faltava o nosso campeão Chumbo brabo Ele vai fazer um estrago nesse cara aqui, viu? Aqui Toma um giro Toma um ataque normal Mata Ficou com 9 Tá bom Pode passar o turno Ê, Gabriel Tomou um crítico aí, mano A Jana, coitada Ficou travada aqui dentro da lama E pior que nem no próximo turno Ela vai conseguir fazer alguma coisa Coitada O último arqueiro lá do outro lado Mas vai dar bom isso aqui pra mim não, viu? Tô preocupado Gabriel tá engatado na batalha Mas eu posso dar desengage assim, ó Peraí Quem é o próximo? Não é nenhum desses aqui Se... Ele tá engatado lá embaixo Tá, esse arqueiro aqui tá lascado, né? Esse aqui consegue se movimentar bem Se eu conseguisse tirar a Jana daqui Pra bater nesse cara aqui Mas eu vou ter que soltar aqui a bomba de fumaça Pra dar desengage do Gabriel Assim, ó Ó lá Aí, ó Boa O chumbo já resolveu um E o Gabriel vai dar a paulada no outro Toma Nossa, lindo Essa habilidade é muito boa, né? Cortina de fumaça É uma habilidade diferenciada É... O Gabriel já conta como ele ter batido duas vezes? Não, ó Infelizmente não conta Infelizmente não conta Mas o Gabriel agora Ele vai poder fazer uma maldade aqui, tá? Quem é o próximo? Beleza Tá Deixa eu finalizar só o turno do Pedro Pior que se eu andar até aqui Pra girar nesses dois caras Vai zoar o esquema que eu quero fazer com o Gabriel Mas talvez não Que eu acho que ele consegue pisar aqui, ó É que eu não sei se aqui é a área que pode ser pisado Mas eu acho que sim Eu vou arriscar Eu vou arriscar Vem pra cá Dá o giro Beleza Só pra diminuir a vida deles mesmo Ainda tem um pouquinho de... Ah, posso andar ainda? Hum, não é não, ó Ainda bem que eu posso andar Porque não era, não Se eu terminar o turno do lado de um cara Que eu não tô em combate Eu ganho mais um pontinho Então eu vou ficar do lado desse cara aqui, ó Aí, ó Sai pra lá, mano Não, não Acertou o aliado dele Você não vai fazer isso não, né? Não, o Gabriel não Boa Os caras não são muito amigos, viu? Um do outro Aí, beleza O que eu quero fazer com o Gabriel agora? Eu quero que ele... Pegue esses dois caras aqui Deixa eu ir até aqui Putz, eu acho que ele não atravessa pra cá Caramba, mano Eu quero... Ah, atravessa sim, pô Aí, ó Show Vou matar os dois Toma E agora eu uso essa aqui, ó Toma Já mata logo de dois em dois Porque aqui não tem tempo ruim, não Ok, o Gabriel fez a boa Aí você deu a cara pra mim, hein, mano? Mas eu não vou cair nessa armadilha, não Que tem dois arqueiros ali atrás me esperando Quem são os próximos? Tá E tá Se eu segurar esse cara aqui Eu jogo três vezes A Jana tá muito travada Ela tem que ir pra frente, tá? Ela tem que segurar o hit desses arqueiros aí Então eu vou colocar ela aqui mesmo, ó E só vou passar o turno Eu não quero ir pra frente com o Shuma agora Porque senão vai dar muito ruim pra ele Vou só ficar aqui embaixo Aqui, eu vou dar uma disfarçada aqui Apesar que eu consigo andar até aqui Bater e depois voltar, né? Consigo sim, ó Ué, eu vou fazer isso Vou perder essa oportunidade não, ó Toma Já dá o giro Critou Machadão Toma Matou um Shuma é o cara E agora dá uma corridinha Putz, os arqueiros vão mirar no Shuma Eu não consigo sair daqui Tá bom Esse cara ali já jogou Esse aqui já jogou O que eu consigo aprontar aqui agora? Só falta um cara jogar Que é esse aqui Ele é arqueiro Droga Ele vai conseguir irritar o Samuka Porque eu acho que eu conseguiria Só falta mais um cara jogar É o de lá de trás, não Acho que vai ter que ser com o João, hein? Eu jogo duas vezes Ele joga uma De finalizar o turno O que eu faço aqui? O próximo turno do Shuma Ele consegue girar naqueles dois arqueiros Quando virar o turno Eu vou jogar duas vezes assim que virar o turno Então se eu empurrar esse cara pra trás O Shuma consegue no próximo turno fazer um arrebento Então é isso mesmo Vem pra cá Certo? Dá um hit normal nesse cara Pior que eu preciso de dois pontos de skill Pra fazer isso Esse aqui eu vou hitar de qualquer maneira Aí, beleza Quem falta meu jogar? Eu quero empurrar esse cara pra trás Pra no próximo turno O Shuma conseguir bater no... Mas eu jogo duas vezes A Jana pode dar o... É, a Jana pode usar o... O canto de batalha, né? É É Aí vai ganhar três... Dois pontos E aí o Shuma consegue ir lá e... E liquidar a fatura Beleza Vamos empurrar esse cara pra trás Assim Beleza Certo? Passa o turno Aí eu vou trazer você pra cá Pra matar esse cara Porque a Jana vai dar o... O grito de batalha E vai ganhar três pontos Exatamente isso E aí o Shuma vai entrar ali Vai fazer um arrebento Só matar Vintão Nice Estímulo Aumentou minha força, né? Hum Aí você pediu, hein? Aí você pediu Tá vendo? Eu vou jogar duas vezes, ó Então Primeiro é a Jana Vai andar e dar o canto de batalha Ou dar o canto de batalha Daqui mesmo Porque eu ganho dois pontos Se eu engatar na batalha lá Eu ganho mais um É que se eu Andar pra cá E depois eu não consigo ir pra lá Eu vou gritar daqui mesmo Ganhar dois pontos Lá eu ganho mais um Engatando na batalha É Fazer isso Vem até aqui Chapuletada nesse maluco Fiquei com quatro pontos Dá pra dar mais uma chapuletada nele E se ele ficar com menos de 50% da vida Ele morre E ainda sobra dois pontos É isso mesmo Morreu Certo? Quem é que vai atacar agora? É esse cara aqui, ó Depois que a Jana passar o turno São esses dois, ó E é exatamente os dois que o Shumo vai matar Caramba Será que eu não acerto os três? Não acerto Não tem como Infelizmente não tem como Tá bom Entra aqui Dá aquele giro bonito Toma Coisa linda Dá mais uma chapuletada nos dois E mata os dois Cê é louco Cê é O bicho é bravo demais Nice Podia ter dado muito ruim isso aqui, hein Ó Não tenho nem como consertar as armaduras Opa Ganhou as armaduras aí Saquear tudo Preciso muito descansar Ó Pesei Acho que vou pegar esses corpos aqui Pra comer já Já que eu vou montar acampamento Deixa eu entrar aqui É Beleza Já no pôr de nível Vamos ver o que a Jana pode aprontar aqui Nível 4 A Jana Destruidor Nível 5 Ela pode ganhar mais uma habilidade aqui Mas por enquanto A Jana tá na constituição, né A Jana tá tanque Plano de carreira Mais um ponto de constituição pra ela Nice Só isso, Jana A gente tem uma galera aqui que upou Samuca também upou Vamos ver o que ele pode fazer agora Constituição nada, rapaz Samuca é assassino É Eu vou aproveitar que ele já tá ganhando um de destreza Aqui eu vou dar mais dois pontos de destreza pra ele Ao invés de acerto crítico Que aí eu só pago 10 Próximo é o João Que no upou Chumo Aqui, ó O Pedrão também upou Aí o Pedro Também vou dar mais um ponto de destreza pra ele Cavalo não Mas ninguém upou, né Não Acho que é só O restante agora é descanso As armaduras tudo quebram Olha o meu peso 266.9 Tá Vamos comer esses corpos aqui tudo Pagar a galera E o resto agora é rango mesmo Sempre opto pela comida mais pesada, tá Então a minha comida mais pesada aqui atualmente É o porco grelhado Então por isso que eu tô pondo o porco grelhado aqui na roda 26 Mais uma frutinha 27 O que que dá mais um ponto aqui? Não, vinho não O conhaque, né Pode ser o conhaque Beleza Tá bom Recuperei tudo Menos as armaduras, né Ganhei dois Ali vamos ver que armadura eu posso consertar O chumo não precisa É, o chumo ele é de batalha Ele vai pro ataque Então vamos consertar do chumo Quem mais tá com a armadura ruim? O Gabriel Só consigo consertar 10 só E consertar tudo por mais uma Opa, o Gabriel pode ser tenente agora Requer 100 de E aumenta o salário dele mais 2 Acho que eu vou nomear que ele ganhou uma skill boa Ele ganhou uma skill, se eu não me engano, dobra o O ganho de Essa aqui, ó Aliados em torno dessa unidade ganham status pela ordem Usável uma vez por encontro Essa unidade gera o dobro de valor Né, se eu usar isso aqui Depois usar o grito com a Jana Eu encho o meu valor inteiro de uma vez E aí não precisa ter todo mundo em volta Ele tá quase upando pro nível 4 E aí eu não consegui recuperar a roupa desses outros dois Mas eu tenho roupa nova aqui O que que eu tenho aqui? Essa roupa aqui O Gabriel diminui a armadura E aumenta o acerto crítico Então não Seria melhor pro Samuka Nossa assassina Toma E aí essa aqui vai pro João? Vai Acho que vai E essa aqui vai pro Chumo? Não, vai ficar tudo igual Tudo igual E essa aqui vai pro Pedro, ó Aumenta mais 2 a armadura Qualquer uma das duas Pronto, fizemos aqui o Todo carambulei aqui de armaduras Todo mundo descansou Comeu Paguei o sol Tenho 560 pra receber Lá na cidade Não prendi ninguém, né? É, foi um vacilo aí Não ter prendido ninguém Posso fazer alguma coisa aqui na bancadinha? Eu tô sem gaslua nenhuma, né? Tenho uma só Fazer uma 5 Pra ganhar mais XP já Corda eu cheguei a fazer alguma? Cheguei, né? Cheguei Fazer os all de pesca Já fiz Pitão eu já fiz Tocha eu já fiz Tá bom Tá bom Preciso voltar a Storm Cap Que eu preciso É, recuperar minhas armaduras Mas, putz Eu queria muito E eu posso fazer meus próprios remédios agora Que eu tô Pegando essas coisas Esses caras aqui Eu acho que são os rastreadores, ó Falar com eles Lene, a purificadora Nos mandaram de Alasar Para livrar a floresta do norte Da infestação de ratos pestilentes Aí, tá vendo? Eles que compram Acho que o cérebro aqui, ó Mas também estamos procurando Por um homem infectado Parece que Storm Cap O expulsou Ih, caramba Eu matei o cara, mano Eu matei o cara Não acredito, velho Ai, dar o quê? É, se eu der o sangue purificado Eu obtenho um anel purificador E 30 de influência A gente... Ah, eu vou falar para eles que eu matei Negociar Requer couro Empesteado Vezes 5 Recompensa prometida Cura da peste Puts, mano Aqui, ó Tinha a cura da peste Para o cara Mas ele não era muito bom Mas eu acho que eu perdi aqui Alguma coisa da história E tem uma receita de óleo pegajoso Tá, vou dar o sangue do cara E ainda ganho um acessório ali Ok É sangue dele de verdade? É fundamental para que seja o sangue É que seja o sangue dele Eu preferiria estudá-lo vivo Então a gente já descobriu aí Uma galera nova, hein No jogo, hein Galera de Alazar Vamos seguir e dar um jeito naqueles ratos Que o olho guie seu caminho Tá bom Matei o cara Eu não acredito que eu matei o cara Puts, mano Estou abandonada Vamos ver o que tem aqui Tá, tem cânhamo Certo Quatro cânhamo Bastante Tem alguma coisa aqui atrás Não Lá em cima Não Embaixo não Só tem um cara mesmo sentado ali Querendo trocar ideia Vamos ver Claes Por favor, me soltem Os capangas do La Rearte La Hurt Podem aparecer a qualquer momento Querem me levar de volta para Edoran Eu não sou um perigo para ninguém Estão na minha cola Porque desertei Ele parece um ferreiro Não parece um ferreiro? Faz com os artesães como eu Em artes O conde La Hurt Nos trata pior do que escravos Vou soltar, né Sabuca Pode soltar Sabuca Aqui vai ser fácil Tenho seis da lua Opa Travou aqui Travou O mal já foi Ladrão experiente Respeita a minha história Aí, quebrou Aí, soltei Tá, soltei você aí agora Obrigado Eu trabalho para qualquer um Exceto o conde La Hurt La Hurt Sou um excelente artesão Sabia? Eu faço maravilhas Me levei junto Ao meu futuro chefe Posso não ter ouro Para pagar vocês Mas em tempos como esse Imagino que ele vai pagar bem Para o homem Com os meus talentos É, é verdade Eles estão precisando ali De um Ótimo Matéria-prima Eu estou precisando muito Dessa matéria-prima Você é o cara que chegou Na hora certa Vou escoltar você sim Nice Eu vou levar ele direto Lá para os caras de volta Para eu pegar essa matéria-prima E completar ali A outra missão Mano, tudo se encaixou Vem por aqui, ó Pega isso aqui Eu não vou Hum Ah tá, esses aqui Tem uns bichos ali, ó É que eu não queria enfrentar agora Ah, eu não quero enfrentar vocês agora, mano Sai fora, mano Ô Oxê Sair Aí, eu podia ter subido aqui, ó Dá para ter subido por aqui Lá Eu passei aqui embaixo E não vi essa subidinha aqui Passar correndo aqui E entregar esse cara Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bora Ó, tá vindo aí a polícia aí, pô Tá, aquela espadinha ali Eu já sei o que que é Sai fora Sai, sai Que eu estou sem matéria-prima Socorro Cadê, mano, o bagulho? Aqui, ó Corre Eu estou precisando muito dessa matéria-prima Aí, beleza Toma Estamos tentando Toma, 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 toma Cadê? É o Claís aqui, ó Civil Ferreiro Eu conheço esse homem Ele era ferreiro lá em Cortia O olho sorri para nós Claís é um artesão muito talentoso Aqui está sua recompensa Vocês foram muito prestativos Obrigado Precisava muito disso Chegou na hora certíssima Tá, o que mais você quer que eu faça? Por favor Se encontrarem outros refugiados Faça o que puderem para ajudá-los Tá bom O que eu posso vender para você, hein? Tem um monte de tranqueira aqui para vender Deixa eu dar uma ajeitada aqui Raridade Vende isso aqui Vende essa roupa Essa roupa também Tem alguma puxinganga aqui para vender Componente não vende, não Fiquei no limite do peso, hein? Tenho 21 iris argelina agora Tá, agora com esse ferreiro aqui eu não consigo Fazer uns trabalhos aqui, não? Não, né? Boa, que pena Se eu sair e entrar de novo É, não tem nada não Tá, tem que voltar lá Strong Cap agora Para pegar minha recompensa Apesar que eu posso Aproveitar ainda Essa fadiga que eu tenho E fazer aquela luta ali, né? Vamos lá Deixa eu só Consertar a armadura Beleza Aí não tem ninguém agora errado Tudo certinho Todo mundo descansado Estou com 7 pontos de valor Ninguém se machucou Ah, tem aqui para colocar Mais um de força de vontade Anel de ouro Vou pôr na Jana, é claro Capitã, pô Respeita aí, ó Agora ela tem um acessório E vamos lá Vamos enfrentar aqueles caras lá Agora vai E vamos lá